Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willi, galera. E aí, manos, hoje Alanios de Informações Imperdíveis. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios com Informações Imperdíveis sobre o filme de Mortal Kombat 2021, porque, cara, essas entrevistas que rolaram aí com produtoras e atores, visitas ao set, renderam diversas informações. A gente falou na semana passada, cara, que teríamos bastante vídeo aí pra poder comentar a respeito. E hoje nós vamos falar, cara, sobre um site aqui chamado Joe Blow, que visitou o set lá. Ele criou alguns tópicos e um deles, ele menciona uma possível continuação ou até mesmo um spin-off da história de Scorpion Sub-Zero. A gente vai mostrar isso aqui pra vocês. E o Collider tem um trecho de entrevista lá falando que o Raiden, ele não vai ser um deus do trovão típico, que é o que a gente está acostumado a ver nos jogos, entendeu? Isso é uma coisa bastante interessante. A gente vai ler pra vocês aqui, vai discutir a respeito disso, o que isso pode implicar pro personagem e também sobre essa sequência aí ou spin-off de Scorpion Sub-Zero. E se você está curioso, mano, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notar a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Marrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E só lembrando, hoje, às 19h30, vai começar a nossa live lá na roxinha, no Swift, onde vamos fazer o sorteio da máscara aí, miniatura, tá? 5 centímetros, do Scorpion do Mortal Kombat 11 com a base personalizada do Meia Lua e, em parceria com o Warner, nós vamos dar também uma chave do Mortal Kombat 11 Ultimate para o ganhador. Então, se você aí não está participando ainda, mano, acessa o link aqui embaixo no comentário fixado, vai lá, se torna sub, é de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta aí do Swift, entendeu? É bem tranquilinho e você não vai perder esse sorteio, entre outros que nós vamos fazer. Vai ser a miniatura agora da máscara, mas nós vamos fazer sorteio das máscaras também de Scorpion e Sub-Zero em tamanho real, que você pode pôr no seu rosto, cara. Então, colem lá, porque a gente daqui a pouco vai anunciar as próximas metas aí para a gente poder fazer esses sorteios, entre outras coisas que nós vamos trazer para vocês. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Vou trocar a nossa querida tela aqui para a gente poder começar a discutir sobre isso. Eu estou aqui no site Joe Blow, que é um dos diversos sites que entrevistaram os atores, a produção e também fizeram visitas aí ao set quando estavam acontecendo as filmagens ainda. Dentro desses diversos tópicos que vocês estão vendo aqui na tela, tem um aqui específico, que é o 45, onde ele diz o seguinte, caras. Escutem só isso aqui. Ambos, Scorpion e Sub-Zero, receberão grandes arcos ao longo do novo filme. Isto dito, alguns elementos da sua complicada história serão, sem dúvidas, resguardadas para uma inevitável sequência ou spin-off. Olha isso aqui, hein, Alanius? A gente, quando leu isso aqui a primeira vez, começou a borbulhar tanta coisa na cabeça, começou a ser tanta fumaça, sabe, de possibilidades do que pode vir aí com isso. Porque, olha só, a gente sabe, e eles já disseram isso, que Scorpion e Sub-Zero, eles serão parte importantíssima desse filme. Eles serão muito explorados, entendeu? Então, para ter esse nível de exploração e ainda sobrar história para eles poderem criar uma sequência ou até mesmo um spin-off, um filme dedicado aos dois, é uma coisa muito interessante se pensar em Alanius. A gente não sabe muita coisa a respeito do passado solo do Scorpion. Isso só daria um spin-off muito louco com o Hiro Hyukisunada, interpretando o Scorpion do começo ao fim. Cria uma missão louca para ele. Em contrapartida, a gente tem Mortal Kombat Multimitology Sub-Zero e aí a gente fica nessa perspectiva com possibilidade de dois spin-offs. Um para o Sub-Zero e outro para o Scorpion. Além disso, ainda a gente pode ir para um passo adiante, que é a entrada do Kuai Liang na história. E aí a gente tem mais uma possibilidade de spin-off, que é contando a resolução da treta do Scorpion, do Sub-Zero e tal, mas dessa vez aí contando o passado do Kuai Liang. Como é que ele ficou sabendo o que aconteceu com o irmão, os Lin Kuei caçando ele, resultando ali no encontro do Scorpion, do Sub-Zero e tudo mais. Ou a gente tem a continuação do filme, onde a gente pode largar um Kuai Liang ali no meio e resolver parte da história aí numa sequência. Olha um monte de coisa que dá para fazer com essa frase que eles soltaram ali, porque é muita informação, cara. E embora a gente saiba que, na verdade, até por saber que eles vão ser muito explorados no filme, dá para entender que deve sim ter ali um certo desejo de explorar mais esse conteúdo focado nesses dois personagens. Sim, porque são os mais populares da franquia, né, mano? Não tem como. Querendo ou não, assim, eles são os mais queridos. E assim, eu pendo mais para o lado de uma sequência para poder explorar essa história do Kuai Liang, entendeu? Porque a inclusão do Kuai Liang ali dentro não é uma coisa que envolve somente o Scorpion, envolve outros personagens também, como Smoke, entre outros que a gente já conhece ali dentro da lore. Agora, a ideia de spin-off que ele comenta aqui, eu acho que seria mais ou menos para o lado que o Alan nos disse aí, se eles quiserem explorar mais a fundo a história dos dois personagens, entendeu? Meio que contando a origem de um, talvez a origem do outro, um pouco mais atrás ali. Ou então, mano, eles pegam esses dois personagens e exploram a relação entre os dois clãs, de alguma maneira, antes do Scorpion virar o Scorpion que a gente conhece hoje, Spectre e tudo mais. E antes do Sub-Zero desenvolver completamente os seus poderes. Como os produtores já disseram, ele não vai ter os poderes totalmente desenvolvidos na primeira luta deles. Então, isso seria bastante interessante, cara, para a gente poder aprofundar na mitologia do Mortal Kombat dentro desses dois personagens aí. Então, assim, a ideia para mim de um Quile Young, por exemplo, aparecendo, eu acho que cabe melhor realmente numa sequência por conta dos personagens que envolvem esse novo Sub-Zero, que vai entrar logo depois do Bi-Han, né? Então, isso é muito interessante. Eu espero muito que eles façam tanto um quanto o outro, cara. Uma sequência é possível que tem, né? Depois do filme, se ele for muito bem. E também o spin-off, mano, para eles explorarem de alguma forma mais a fundo ainda essas coisas que não foram devidamente explicadas nesse primeiro filme, que não vão ser, né? Eles aprofundarem isso mais em um spin-off. Eu acho que vai ser muito da hora se eles seguirem por esse caminho. E aí, Alanios, nós temos um outro ponto aqui de um outro personagem que aí é bem interessante também da gente discutir, que é o seguinte. A gente está aqui no site do Collider e a gente tem aqui, ó, uma matéria dizendo que o Raiden, ele não vai ser o típico deus do trovão que a gente está acostumado. E o que isso quer dizer? A gente primeiro vai ler aqui na íntegra para vocês, ó, vejam só o que está rolando. Raiden, o deus do trovão que protege o reino da Terra e mentor de nossos heróis, pode ser mais forte que Hogan, que é o personagem do Tadanobu Asano no Thor Ragnarok que eles mencionam aqui, né? Se vocês assistiram o Thor, vocês lembram que o nosso Raiden está lá. Mas isso não significa que ele seja uma fonte tipicamente estoica de sabedoria, como é frequentemente retratada em outros Mortal Kombat. Isso é muito da hora. A Asano encontrou um senso de infantilidade, entre aspas, tá? Não quer dizer que ela é infantil que é criança não, é só uma expressão mesmo, em sua atuação como Raiden, descrevendo que ele é pacífico, entre aspas de novo, mas também fundamentalmente ferido, entre aspas de novo. A Asano também descreveu como primeiro sentiu que o Raiden era um personagem muito quieto, mas depois de filmar uma cena crucial, percebeu que ele está cheio de complexidades emocionais agitadas e até mesmo amor pelos habitantes da Terra pelos quais luta. A primeira coisa que a gente pensa ao ler isso daqui, né, Alanios, é, nós vamos ter um Raiden mais humanizado e não tão idealista quanto o dos jogos, né, mano? É. Agora, um ponto que ele comentou aí da parte da infantilidade, né, a gente pode entender também como imaturidade. Isso daí a gente viu que o Raiden é de monte, tá ligado? Né? O cara mata o cast inteiro do Mortal Kombat 9 lá, o Russell inteiro ali. Tentando desvendar o enigma de uma visão que ele tem. É, exatamente. E mata o próprio Liu Kang, tá ligado? Dá pra ver que vai ter um pouco do Raiden do Mortal 9 aí. Acho interessante que ele parece ser bem diferente do Raiden que a gente viu no Scorpion's Revenge. Aquele Raiden é o Raiden que tá... Ele e o Raiden do Christopher Lambert estão num outro nível, assim, né? Então a gente vai ter algo que fica ali bebendo da fonte do Mortal Kombat 9 e um pouco mais próximo de um ser humano e tudo mais. Alguém que provavelmente passou tanto tempo convivendo com os humanos que acabou adquirindo as características dele, né? E é interessante que eles comentam aqui que ao mesmo tempo que ele é pacífico, ele também carrega feridas, né? Igual fala aqui, ó. Mas também fundamentalmente ferido. E esse outro trecho aqui falando que ele tem complexidades emocionais. Então, assim, não é aquele cara que, por mais que as coisas aconteçam, ele não se abala. Ele segue firme. Não. Pelo jeito, esse Raiden aqui, cara, com base em coisas que vão acontecer no filme que a gente ainda não sabe, principalmente essa cena crucial que não é mencionada porque deve ser um baita de um spoiler, isso vai afetar de uma forma o personagem ainda que pode nos mostrar um lado do Raiden que a gente não chegou a ver tanto dentro dos jogos, entendeu? Que é aquele personagem mais abalado ali, que realmente não sabe bem o que fazer naquele momento. Mas, claro, ele sendo o deus do trovão, ele deve descobrir em algum ponto da história. E eu espero que não seja só falando com o Elder Gods. Pelo amor de Deus! Tomara que ele mesmo supere essa situação e só consulte os Elder Gods pra alguma situação específica. Eu espero que ele não consulte os Elder Gods. É. De verdade. Mesmo com toda a complicação emocional, com toda a impulsividade, porque geralmente complicação emocional gera impulsividade. Você não tem um controle muito claro, né? É uma ação muito objetiva. E aí você acaba sendo impulsivo. Diferente daquele Raiden do Christopher Lambert, né? Que zoou os humanos lá. É muito bom isso, tá ligado? Cara, joga na cara dos três, velho. Tipo, o destino da Terra tá nas mãos de vocês. Desculpa. Então, assim, esse é um Raiden que ele não é impulsivo. Ele tem as emoções em xeque. Ele tem clareza no que ele tá fazendo, no que ele tá falando. E no que tá acontecendo, né? Tanto que várias vezes você percebe que ele até chega a duvidar dos caras que estão lá. Por isso eu fico o tempo inteiro falando, olha, vocês não estão preparados. Ah, desse jeito não vai. Esse vai ser um Raiden que ele provavelmente vai ser o cara que vai acreditar muito nos caras, vai confiar muito neles. E, ao mesmo tempo, vai ter essa impulsividade emocional de querer proteger, de querer fazer alguma coisa, sabe? Tipo, o Shang Tsung fala, uau, o Raiden aparece. Não mexe com eles, tá ligado? Sabe um ponto no trailer, Alan? Você falando agora, pensando aqui no trailer e tal, eu lembrei. Tem uma fala no Raiden que expressa muito dessa questão, principalmente do amor dele pelos habitantes da Terra e essa parada de acreditar. Em um trecho do trailer, quando mostra lá, eles falam Lord Raiden, baixinho, aí vem uma fala dele logo em seguida falando O destino da Terra está em nossas mãos. The fate of Earth is in our hands, entendeu? Ele fala isso no trailer, o próprio Lord Raiden. Então, casa muito com essa ideia de, tipo, ele acreditar muito nos habitantes do plano terreno e ter essa conexão mais forte com eles ali, entendeu? Diferente do que é apresentado nos jogos, por exemplo. Ou então o Raiden debochado, igual o Christopher Lambert, é. E pra mim é o melhor Raiden, mano, não tem como. Pra mim também, mano. Mas então é isso, galera. A gente trouxe aqui pra vocês dois assuntos bastante interessantes sobre uma possível sequência ou até mesmo um spin-off envolvendo Scorpion Sub-Zero e esse aprofundamento, essa complexidade emocional do nosso querido Raiden que vai ter aí nesse novo filme, pelo que eles estão falando aqui. Agora a gente quer saber de vocês, cara. O que vocês pensam a respeito disso aí, da forma como eles vão abordar principalmente o Raiden? Vocês curtiram? Vocês acham que vai ficar da hora? Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre esses dois assuntos aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu não me olhava o bopinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fui. 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 Fui.